Oi gente, hoje eu vou fazer uma receitinha de Páscoa, uma tacinha de chocolate. Então, o primeiro passo é você derreter o chocolate preto no micro-ondas. Em 30 em 30 segundos você vai derreter e mexer. Pessoal, já derreti o chocolate e agora você vai encher o balão. Eu já enchei aqui o meu e já também já lavei ele, tem que lavar, é importante, né pessoal? Agora você vai mergulhar no chocolate. Tirar aqui. Mergulha até a metade. E pessoal, o tamanho do balão vai definir o tamanho dessa tacinha. Agora eu vou fazer a base pra nossa forminha, pra nossa tacinha. E vou dar uma enfeitadinha na nossa tacinha. Ó. Oi! Deixa eu pôr aqui na base. E quando se cair chocolate, você tem que dar uma lambidinha. Porque todo mundo gosta de chocolate, ó. E agora eu vou levar pro congelador aproximadamente uns 10 minutos. Acabei de tirar do congelador e tá na melhor parte de estourar o balão. Eu vou pegar o alfinete pra estourar. Deixa eu pegar. Meu Deus do céu, gente. Um. Dois. Três. Ué. Ué. Agora você vai tirar bem devagar o balão, pra não quebrar tacinha. Já misturei o creme de leite com o chocolate. E daí a gente vai acrescentar o óleo. Quem não gosta de óleo, né? Vamos pegar aqui o pacote. E vamos triturar ele. Vou pegar o martelo. Eu vou dar umas batidinhas pra ele ficar triturado. Tem que ser bem delicado, tá pessoal? Agora você vai abrir com cuidado, né? Pra pôr aqui dentro. Gente, mesmo eu estando em cima do patinho, eu consigo fazer bagunça. Agora é só misturar. Eu vou pôr agora dentro da nossa tacinha. Gente, olha que delícia ficou. Já tô com vontade de comer isso aqui puro. Agora eu vou pôr dentro da nossa tacinha. Tudo. Porque eu não sou obrigada pra papinha. Agora vamos enfertar com essas gostosuras. Vou pôr confetes. Vou pôr os morangos. Vou pôr as balinhas. Ah, vou pôr os ovinos que eu fiz. Olha. Que lindinhas. Marshmallow. Essas balinhas. Olha que linda que ficou. Chegou a hora de provar. Olha que lindo que ele ficou. Vamos experimentar. Muito bom. Muito bom. Então, gente, foi isso. Se vocês gostaram dessa receitinha de páscoa, deixe seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Um super beijo e tchau. 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 Tchau.